Os que estão privados, nem verdade, os que se partiu deixou saudade Dedico essa letra é de coração, deixo um forte abraço pra todos os irmãos É que uns estão no céu, outros na prisão, vida do crime não é fácil se iludam não Tem que ter atitude e disposição, humildade e disciplina é lema dos irmãos É que o certo é essencial e vai prevalecer, priorizar a família é o nosso dever Mesmo com a adversidade, caminhão com fé Suor e correria pra se manter de pé, o inimigo é traiçoeiro, sabe como é Na Baixa e Timbao os cara é tranquilão, fogo cruza do Piero, Vila do João No Morro do BW só tem sangue e mão, também lá no Dendê tem ovários e mão Trabalhando, estudando pra poder crescer, nunca diminui é o nosso dever A Caribeira e o Alô do Robin, só tem um amigo choque lá na Amarelin PL e V de Carrebo na lembrança, 3P e CDA e Vila Aliança As crianças são futuro só querendo a Z, tenho muitas amizades lá no Fulmace Os puros e verdadeiros vamos cultivar, os falsos e invejosos bota pra ralar Os que nos humilharam, então deixa estar, é que Jesus tá vendo tudo e vai exaltar Então tá, então tá, é que Jesus tá vendo tudo e vai exaltar Então tá, então tá, é que Jesus tá vendo tudo e é o dono do lugar Na continuação, se liga nessa daqui ó Com o preço da maré, dá uma paz e lazer Conexão muito forte com o BW Dendê Iraio, Acari, Amarelo e Fumacê Ilhado, Governador, Eternamente LGP Palácio e Salsa, Milão Vila dos Pinheiro 50 equipe na VJ para o Rio de Janeiro Morro da Serrinha, nos caras eu me espelho Hamilton Gonçalho é só amigo guerreiro De Baquinha e Irajá, aquele rol é sagaz Ganhando o César, tá dentro do Parapaz Passarela 28, APC, elefantim Avistou o Brizolão, é amarelinho Avançando a direita, descendo mais um pouco Comunidade da Carinha, Fazenda Botafogo Deus sempre conosco, não estamos sozinhos Atravessando a Parmalat, é a beira rim Estando na beira, não tem como dar bobeira Lá do direito é final, esquerdo é a pedreira Seguindo em linha reta, pegam um proceder Lá do direito é a quitanda, o esquerdo, o LG Chegando na Rio do Pau, preste bem atenção Esquerda é sentido, chaves, o meio é chapadão Direito é sentido, pavuna e também São João Estando na Brasil, pode comemorar Sentido Bangu, complexo de Camará Se retornar pela água branca, atividade também Pra não entrarem enganados, dentro da vintém Seguindo em linha reta, ainda não tá lazer Lá do esquerdo é batanzinho Dá milhão, fumate Sentido Magalha de baixo, não é muito legal É área militar, e também o curral Virando a esquerda, ainda não fluiu Seguindo reto é batanzinho, só a direita é Brasil Logo mais a frente, pode ficar tranquilo Já estão em Guadalupe, favela do Muquiço Seguindo em linha reta, estamos em casa Esquerda é Lucas, direita, cidade alta Logo mais a frente, todos sabem como é Passarela sente, seja bem-vinda a maré Indo mais a frente, deixa eu alertar Só a esquerda é Caju, direita é o Arará Se ganhar sentido é o centro, tem que ficar ligado Tem falete e fogueteiro, que é pertinho do São Carlos Nem tudo são flores, dentro da cidade Cuidado aonde pisa, pra não virar saudade Nem tudo são flores, dentro da cidade Cuidado aonde pisa, na continuação Quem cultiva a amizade tá de parabéns Assim ó, quem cultiva a humildade tá de parabéns A soberbia nariz e pernas de nada pra ninguém Carregar a disciplina é o nosso dever Eu quero me valorizar se você padecer A ganância e a falsidade moram lado a lado Já me decepcionei por quem eu chamava de braço Recalcado, tramando pra nos ver fodido Às vezes são os que a gente achava que era amigo Só queremos somar e multiplicar Mas tem gente esperando mole pra nos crucificar Estamos na condição, muitos irão render Mas cai um leito do hospital que você vai ver O nosso protetor não dorme, deixa eu explicar Vão esperar nós dar as coisas pra nos choquear Não se iludirmos com dinheiro e nem com mulher Lembrando que é vain e é defesa, não quebra o pé Você ou minha ambição vender o José Tá na condição, tem gente contigo Se você não tem nada, tá perdido Tá no poder, tem gente contigo Mas se você, na continuação, aí Aí tá o perigo, aí tá o perigo Uns querem diminuir e poucos só vão contigo Aí tá o perigo, aí tá o perigo Uns querem diminuir e poucos só vão contigo Amigos de copo, achamos um montão Poucos doam arroz e também um feijão Malandré quem se faz de bobo só vai dando corda Quando pensam que estão no topo, a pessoa se enforca Até dentro da parentela ou se vêem o que eu digo Quer afastar conosco ou virar inimigo Jesus não foi prestigiado em sua própria cidade Então santo de casa, não faz milagre Quem tem suas colheitas, não querem dividir Cambada de hipócritas, Jesus não ensinou assim Tem coisas que vai e volta, tudo que sobe e desce Perdoe seu irmão, setenta vezes sete Ai que mundo cruel, ninguém aguenta mais Vê mãe matando os filhos, filho matando os pais E por pequenas coisas, já estão formando um caô Coração endurecido, o amor se esfriou Que nessa quarentena, podemos ter união Jesus dividiu o peixe, também dividiu o pão Aí tá o perigo, aí tá o perigo Tá ligado? E poucos só vão contigo Aí tá o perigo, aí tá o perigo Pois querem diminuir, poucos só vão contigo